A Grande Esperança, tema 8, A Nova Terra, com Alejandro Bullion. Olá, querido. O tema de hoje é a Terra Nova, o sonho do ser humano, porque esta terra nossa, na qual vivemos, é uma terra destruída, corrompida pelo pecado, estragada, malograda, violência, traição, enfim. Esta terra não dá para viver nesta terra, inclusive ecologicamente nós estamos destruindo esta terra. E o ser humano, o ser humano desesperado, incoerente, que não tem equilíbrio interior, e essas feridas interiores se traduzem em agressão ao meio ambiente, à natureza, enfim. Mas Deus deixou para os cristãos uma esperança linda. E essa esperança está registrada aqui em 2 Pedro 3, verso 13, diz assim. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Que linda promessa. Esperamos novos céus e uma terra nova. E nessa terra nova habita a justiça. Estarei, neste momento, falando com alguém que foi ferido, porque alguém cometeu uma injustiça com você. Quer dizer, você no emprego, por exemplo, trabalha, 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 dá-se o melhor, aí vem outro, puxa o tapete, e seu chefe acredita no outro, e você é demitido. Injustiça. Ou alguém que você emprestou a casa porque queria ajudar, aí outro fez documentos falsos, te tirou a casa. Este mundo é um mundo injusto. Agora, a promessa é, vem céus novos e uma terra nova onde habita a justiça. Mas outro dia, um homem no avião, um jornalista, estava viajando ao meu lado, começamos a conversar, eu me identifiquei que era pastor, ele me disse, já viu a situação deste mundo, o que está acontecendo com o homem? Falei, olha, o homem está desesperado por dentro, e esse desespero interior que leva a ele a fazer tonterias. Agora tem uma coisa, Cristo está voltando e tudo vai acabar, nós vamos ter uma terra nova. Aí ele olhou para mim, terra nova? Ele disse, eu não acredito em terra nova. Em princípio, eu não acredito em Deus, eu não acredito nos céus, eu não acredito na volta de Cristo, eu não acredito na terra nova. Interessante, assim como este homem, tem muita gente que pensa assim. Mas eu vou fazer uma coisa, vejam, vou fazer com você uma ilustração que alguma vez ouvi por aí, não é minha, mas eu vou tentar fazer pensar você. É o seguinte, imagina que você não acredita que Deus existe, não há volta de Cristo, não há céu novo, não há terra nova, não há nada disso, tudo é mentira. Vamos imaginar que você tem 50% de razão. Agora, tem que me dar o direito a mim de ter também 50% de razão. Você não acredita em nada, eu acredito que se há Deus, se há terra nova, se há céu, se há volta de Cristo, e eu vou ir com Jesus quando ele voltar. Você acredita que não. Muito bem. Então, fazemos um trato. Vamos esperar que chegue ao fim. E quando chega o fim deste mundo, descobrimos que eu estava errado. E você está certo. Não há Deus, não há terra nova, não há volta de Cristo, não há céu novo, não há nada. Você tinha razão. Agora, me diz, o que que eu perdi? Se não tem nada, o que que eu perdi? Nada, porque nada existe. Mas, vamos fazer de conta que eu tenho razão. Que o que a palavra de Deus diz, se há Deus, se há volta de Cristo, se há terra nova. E quando chegamos no fim, descobrimos que eu tinha razão. Há tudo. Há terra nova, um céu maravilhoso, um lar onde não haverá injustiça. Aí, o que que você perdeu? Tudo. Porque tudo existe. Então, querido, até por possibilidades, você precisa acreditar que, sim, há uma terra nova. Agora, vem a pergunta, e o que faremos naquela terra nova? O que faremos? Ficaremos o dia todo, deitados numa maca, não tem nada para fazer lá na terra nova, porque acabou o trabalho, acabou. Não, não é assim. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo 65, versos 21 e 22. E eles, os remidos, lá na terra nova, edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Coisa maravilhosa. O trabalho, querido, não vai chegar ao fim. Não. Você não acha que na terra nova não vai haver trabalho. Inclusive porque o trabalho não é consequência do pecado. Antes da entrada do pecado, já existia trabalho. O assunto é que depois do pecado, o trabalho cobrou um sentido de agonia, de desespero, de cansaço. Esse elemento será arrancado do trabalho e você voltará a desfrutar do trabalho. O aspecto da injustiça será tirado do trabalho. Hoje você trabalha, 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 nasce pobre, morre pobre, trabalha, trabalha, trabalha. Hoje, gente que não faz nada, enriquece, enriquece, enriquece. O mundo injusto, isso não haverá lá no reino dos céus, na terra nova. Você trabalhará e comerá o fruto do seu trabalho, plantará e comerá o fruto do seu trabalho, edificará e habitará naquilo que você... Não haverá injustiça. Não haverá injustiça social. E outra coisa, lá no reino dos céus, você terá todo o tempo do mundo para conversar com Jesus, para aprender aos pés de Jesus, para estudar o tema da salvação. Esses mistérios desta terra que você não entende, essas perguntas que você faz e que ninguém pode te entender porque nem Deus te revela. Porque, querido, a Bíblia não responde todas as inquietudes. A Bíblia te diz o que você precisa saber para alcançar a salvação nesta terra. Mas, quando você começa a pensar, não, e como será isto? E como será aquilo? E como será isto? Eu não posso te responder porque a Bíblia não responde. Como eu vou te responder aquilo que a Bíblia não responde? Eu aprendi uma coisa, eu vou respeitar o silêncio de Deus. Mas, quando eu for no céu, aí eu vou dizer, Senhor, agora me explica. Lá na terra eu aceitei por fé, mas agora me explica. E Ele vai ter a eternidade de toda para me explicar. E outra coisa, lá no céu eu quero encontrar a José. E quero dizer, José, eu preguei tantas vezes a você. Me conta, como foi aquele momento na prisão? Como você se sentia? A ver, Davi, como foi? Daniel, eu vou conversar com esses heróis da Bíblia. A experiência nos céus vai ser uma coisa maravilhosa. E conviver com todas essas pessoas na Terra Nova, isso vai ser extraordinário. Agora, vem uma outra pergunta. Como serão os animais lá na Terra Nova? Isaías 65, versículo 25 diz, Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que por causa do pecado, pois hoje existem as feras. Por causa do pecado, hoje existe a dor. Hoje o homem mata animais para comer. Hoje os animais se matam uns aos outros. Mas lá nos céus, o clima será de paz. A ecologia que tanto nos preocupa e nos desespera nesta Terra, lá haverá um equilíbrio ecológico. Por quê? Veja, vamos pensar. Por que o ser humano desmata, 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 corta árvores? Por quê? Querem bolsar dinheiro, vender madeira. Então, o que acontece? O ser humano desesperado corre atrás das loucuras de seu coração. Lá nos céus, o ser humano curado, transformado, salvo, viverá num clima, num ambiente maravilhoso. E é isso que Deus está preparando para você. Quero ler outro texto mais. Isaías 66, 23, diz assim. Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Oh, querido, se você nesta terra não cultiva o companheirismo diário com Jesus, me diz uma coisa, vai se deleitar no companheirismo eterno com Jesus lá nos céus? Claro que não. Por isso que você nesta terra tem que aprender a conviver com Jesus. E como? Orando todo dia, estudando a palavra de Deus todo dia, indo para a igreja, cantando, louvando o nome de Deus. Se você faz dessas coisas, parte da sua vida nesta terra, você vai se deleitar com essas coisas lá nos céus. Agora, se você não gosta do companheirismo com Cristo nesta terra, como é que vai gostar do companheirismo com Cristo lá nos céus? Não tem condições. Finalmente, eu quero te dizer uma coisa que está escrita aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Você pode fechar o olho e imaginar a coisa mais bonita nesta terra. Uma mansão linda, 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 linda. Não é nada, querido, porque a palavra de Deus diz tudo o que você vê, tudo o que você imagina, tudo o que você pensa, não é nada comparado com a terra nova que Deus está preparando para você. Às vezes, os escritores bíblicos dizem a Santa Cidade terá ruas de ouro, pedras de diamante. São figuras que o escritor bíblico usa para tentar descrever o que ele viu na visão. Mas a palavra de Deus diz que por mais que o homem tente definir com suas palavras, não pode, porque o que Deus está preparando não está escrito. E esse dia, querido, você vai poder viver com os seus amados, você ressuscitados, aqueles amigos amados que a morte arrancou de vocês serão devolvidos. Uma grande família, amor, companheirismo. A terra dos sonhos é para você. Mas o que precisa fazer para isso? Abrir o coração. Dizer a Jesus, Senhor, te amo. Eu quero viver contigo, comprometer-se com Jesus. Volto a repetir e vou dizer sempre. Estudar, estudar, dizer que bonito, que bonito. Não ajuda, querido. Você tem que se comprometer. Você vai a uma vitrina, uma loja, ver, que roupa bonita, muito bonita, muito bonita. De que vale? Você tem que entrar na roupa e comprar. Ah, pastor, pastor, não tenho dinheiro. É, não tenho dinheiro para comprar a roupa nesta terra, mas para aceitar a salvação em Cristo. E para você entrar na terra nova, não tem que pagar nada. É grátis, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário e te entregou a salvação de graça. Portanto, não desespera. Talvez nesta vida você não tenha direito a muita coisa boa, mas lá nos céus, na terra nova, está te esperando o teu Pai de amor para viver contigo eternamente. Que Deus te abençoe. Sempre ouvi que existe um céu Que meu Jesus preparou pra mim Mas nunca pude imaginar O que estava a me esperar Neste meu novo e lindo lar Belo jardim, esplago de cristal Lindas mansões Vida é eterna Flores que nunca murcharão Não há mais sombra do mal Um novo céu, um novo lar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas do amor Eterno amor que me salvou Quanta emoção Quando eu encontrei Amigos e irmãs Por quem sempre durei E os que dormiam no Senhor Agora cantam em louvor Glórias ao rei, meu salvador Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas do amor Eterno amor que me salvou Eu não preciso mais sonhar Eu não preciso mais sonhar Não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso abraçar... Posso tocar... Posso tocar em suas mãos As mãos, ver as feridas, o amor, eterno amor que me salvou, eterno amor que me salvou. O que Jesus está fazendo agora no céu? Esse será o estudo que o pastor Bulhom apresentará na sequência. A verdade acerca do santuário de Deus. E enquanto você medita na nova terra que foi o estudo de hoje, feche os seus olhos para uma breve oração. Senhor Deus, obrigado, porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais passou na imaginação humana, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E aqui está esse teu filho, essa tua filha que te ama. Por favor, Deus, conserve-os firmes e preparados para viverem no lar dos salvos, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.